Boa tarde pessoal, o Grêmio, através do seu conselho de administração, está fazendo a indicação hoje do preenchimento da vaga de vice-presidente de futebol e daqueles que vão assessorar o vice-presidente de futebol. O Grêmio segue uma tradição já que vem de algum tempo, sempre um vice-presidente do departamento do conselho de administração assumir essa vaga. Aconteceu com o doutor Adalberto Praes, aconteceu com o Dorico Romã, aconteceu com o Luda Cref e agora o Paulo Luz está assumindo a vice-presidente de futebol e convidou dois conselheiros do Grêmio para que eles assessorassem. O Cláudio Tavares e o Silson, que vão fazer parte da equipe dele. A trajetória do Paulo é uma trajetória muito antiga no clube, uma trajetória de muitas experiências. Há muito tempo que milita, tem uma cultura própria e específica de verificar e contornar e participar das questões políticas do Grêmio. Uma pessoa extremamente bem relacionada, muito bem preparada. Qualidades pessoais e profissionais indiscutíveis. Um elemento altamente qualificado, uma pessoa de trato absolutamente harmonioso, delicado e ao mesmo tempo de autoridade. A gente se sente muito honrado aqui no dia de hoje de fazer o anúncio do Paulo Luz, como novo vice-presidente de futebol, para que assume esse encargo e leve o nosso time, conduza o nosso time, o nosso clube a mais conquistas, a mais campeonatos nesse ano de 2020. Obrigado por ter aceito, Paulo, juntamente com o Cláudio Tavares e o Silson, que vocês tenham muito sucesso e, como diz o outro, tua vida vai mudar bastante, mas como tu sempre tivesse sucesso na vida, mais uma vez tu também, com certeza, terás aqui nesse encargo bem importante do nosso clube. Cumprimentos. Obrigado. ao diretor-geral, Carlos Amodeu, ao Beto Carvalho, que também nos honra aqui, nosso gerente de marketing. Enfim, presidente Romildo, primeiro eu quero lhe agradecer a honra e a confiança do convite. e dizer que eu realmente estou atendendo a um chamamento do senhor presidente, dos meus demais colegas integrantes do Conselho de Administração, por entender que venho cumprir uma missão institucional e, acima de tudo, uma missão negremista. venho, presidente, muito consciente da responsabilidade, dos desafios, da dimensão deste clube, da grandeza do Grêmio, da razão de ser e de existir deste clube, que são os seus 8 ou 9 milhões de torcedores espalhados por todos os quadrantes, deste mundão de Deus, e para dizer, presidente, que eu me sinto muito mais devedor, porque essa trajetória toda que eu fiz no Grêmio nesses últimos 30 anos como conselheiro, eu fiz sempre pela mão, pelo encaminhamento de lideranças importantes que foram me oportunizando o meu crescimento e a minha trajetória. Chego realmente com o sentimento de vir contribuir muito consciente do poderio deste clube no campo desportivo através de uma política de futebol que é um mantra do nosso presidente que possuímos um time competitivo um time forte e um time vencedor e desde logo quero dizer para os senhores que além de ser um apaixonado pelo Grêmio, eu sou um apaixonado pelo futebol um profundo observador e neste momento eu preciso revelar para os senhores para os gremistas para a opinião pública do Rio Grande que eu sei do tamanho do desafio tenho plena consciência mas também aprendi a admirar aqueles que já passaram por aqui que foram vice-presidentes de futebol que foram diretores e acho, presidente Romilo e por isso também a gratidão pela oportunidade que isso é uma escola eu vim para aprender como tantos que passaram por aqui um dia chegaram aprenderam se tornaram vitoriosos e muitos campeões tomara que Deus possa me inspirar e dar sabedoria para mim poder, presidente, também participar dessa galeria aproveito também para desde logo mandar aqui o meu apreço a minha saudação muito especial àqueles que são realmente os protagonistas que é a nossa comissão técnica que é o nosso comandante de vestiário que é o nosso treinador que é o Renato Portalupe e aos atletas realmente eles são os grandes protagonistas das nossas vitórias e das nossas conquistas e certamente, presidente nesse ano de 2020 porque nós somos um clube e eu tenho a honra de ser conselheiro há 30 anos desde 2012 em dezembro de 2012 participaram do conselho de administração primeiro até dezembro de 2016 como secretário-geral da presidência do clube e a partir de dezembro de 2016 como vice-presidente já num gesto largo de confiança do presidente até esse momento obviamente que eu estou muito inteirado dos processos tenho participado tenho compartilhado com o presidente e com os demais companheiros do CEA porque o Grêmio é um clube hoje que tem governança que tem gestão que faz análise que faz diagnóstico que faz avaliação dos seus processos e toma decisões e certamente, presidente nós estamos aparelhados para esse 2020 com um elenco de futebol com uma comissão técnica enfim nós estamos aparelhados obviamente para um ano muito competitivo e se nos anos anteriores nós conseguimos além dos títulos conquistados em 18 a Recopa e o Campeonato Gaúcho 17 a Libertadores 16 a Copa do Brasil e 19 o Campeonato Gaúcho mas tivemos em duas semifinais nós estamos em plenas condições pela qualificação pelo elenco que o presidente Romildo e seus pares comissão técnica enfim nosso treinador pontualmente estão alinhados preparados para as grandes competições de 2020 acho que nós estamos com um grupo de atletas praticamente com dois profissionais para cada posição em nível de titularidade realmente propiciando ao nosso senador Renato condições de opções e de escolha para que o Grêmio possa em todas as competições não só competir como sempre adentrar em campo com aquilo que de melhor nós possuirmos eu acho que eu faço as considerações iniciais e me coloco à disposição dos senhores também dizendo que eu sou um homem de diálogo fácil tenho por espírito gostar muito da conversa do bom diálogo da parceria do compartilhamento trago na minha vida profissional sempre uma capacidade de ouvir de ouvir muito e às vezes falar pouco é do meu temperamento ser discreto porque entendo que as grandes corporações e o Grêmio é uma grande instituição e hoje nós vivemos o momento de sermos um clube de referência não só no país na América Latina mas no mundo porque nós fizemos uma construção institucional de clube de governança reconhecida e isso passa muito por essa capacidade de nós valorarmos o coletivo valorarmos o plural e tratarmos a todo num processo de muito respeito de muita transparência de muita ética de muita seriedade esta é uma marca da gestão do presidente Romildo são valores possivelmente possivelmente não tenho convicção disso são valores pessoais da sua forma de ser da sua identidade própria do seu caráter e por isso que talvez nós tenhamos essa identidade eu me identifico muito porque eu também prezo e valorizo esses princípios e valores de vida eu acho que com isso eu deixo bem claro que eu venho pra cá pra nós sermos vencedores sermos vencedores presidente dando continuidade desse trabalho através do diálogo sermos vencedores através de sermos aqui os meus parceiros que vem pra cá comigo Cláudio e o Celson sermos parceiros como facilitadores do processo como provedores do processo e cumprimos com a nossa missão institucional indispensável de apoio irrestrito e permanente ao nosso grupo de atletas e a comissão técnica e também com a consciência de que nós temos que dar cumprimento às nossas responsabilidades de dirigentes e os atletas como atletas e antes de passar a palavra para o senhor gostaria de dizer que eu tenho uma máxima diretriz que pra mim é única que é calcada na unidade no respeito e na confiança e vou repetir um mantra aqui do presidente Romildo que eu acho que é célere nessa caminhada da sua gestão o Grêmio sempre terá um futebol forte competitivo e vitorioso muito obrigado doutor Paulo em primeiro lugar seja bem vindo e o senhor disse há pouco que assumir esse cargo é um grande desafio talvez o seu maior desafio neste cargo o seu primeiro grande desafio será ajudar a resolver a situação do André no elenco do Grêmio? Certamente o presidente Romildo vem tratando disso com a sua estrutura com o próprio diretor executivo do clube e os agentes do próprio atleta e posso desafirmar que nós estamos e talvez seja a primeira tratativa que o presidente acabou há pouco de me suscitar para mim que é um encaminhamento que o seu procurador e com a gente do atleta está trabalhando obviamente conjuntamente conosco no sentido de encontrar uma solução que possa ser boa para ambas as partes boa para o atleta e boa para o Grêmio Doutor Paulo boa tarde perguntar principalmente sobre a questão de parceria com o Renato a gente sabe do tamanho que o Renato tem isso é uma coisa que é muito falada sempre o Renato tem uma presença no vestiário muito grande uma liderança que é nata até por ele ser um grande ídolo maior ídolo da história do clube como que está sendo já essa conversa com o Renato para dividir também essas peculiaridades dentro do vestiário do Grêmio fazer do vestiário também um vestiário ainda mais forte é evidente que eu tenho consciência até porque o Renato eu sou um pouco mais velho do que o Renato e eu tive a oportunidade de ver treinos do Renato no Olímpico eu ia ao Olímpico nos sábados de manhã para vê-lo treinar então ele sempre foi merecedor do meu melhor apreço da minha melhor admiração e eu considero um ídolo e nesses anos anos que eu relatei aqui e desde que o Renato chegou obviamente que a minha convivência com ele não é assídua eu não era muito frequentar o vestiário mas sempre que eu tive essa oportunidade o nosso relacionamento foi de altíssimo nível foi muito afável foi muito acessível e eu tenho consciência que o Renato é o nosso comandante do vestiário por todos os atributos que ele tem pela liderança que ele tem pela estatura que ele tem e obviamente esse espaço será respeitado por outro lado eu tenho consciência da missão que eu estou assumindo do valor institucional desse cargo que é um cargo estatutário e certamente ele é um homem muito inteligente muito sábio e eu me considero uma pessoa medianamente inteligente e quando duas pessoas inteligentes que tem paixão pela mesma causa pelo mesmo clube certamente nós teremos através do diálogo e através de nós trabalharmos juntos as melhores soluções para o Grêmio e para o objetivo final que é o campo de jogo onde nós queremos buscar vitórias Bom, doutor Paulo tudo bem? Boa tarde aqui O senhor fechou o seu discurso falando em elenco forte para brigar por títulos nessa temporada de 2020 na avaliação do departamento de futebol esse elenco está a nível de disputar todas as competições que o Grêmio tem pela frente ou ainda buscam peças no mercado? O presidente vem conduzindo esse processo com muita sabedoria com trabalho árduo com contratações na minha modesta opinião pontuais mas excelentes muito bem concretizadas mas o Grêmio é um grande clube então o Grêmio está sempre aberto o Grêmio está sempre observando o mercado mas neste momento eu diria que nós estamos com o nosso plantel complexo obviamente que eu sou um gestor e volto a dizer para os senhores o Grêmio tem uma governança o Grêmio tem gestão o Grêmio tem avaliação tem análise tem diagnóstico de processos e tem decisões e essas decisões nós as tomamos sempre para transformar em resultado de campo que são as vitórias então obviamente que é um processo que é dinâmico nós estaremos sempre observando mas quero dizer para os senhores o presidente disse na retomada do ano passado na reapresentação que nem sempre só o dinheiro ganha acho que o senhor se recorda disso a gente tem que ter processos qualificados tem que ter um ambiente muito saudável nós temos que ter um relacionamento muito franco nós temos que aqui construir um time que saiba performar e catalisar resultados que é vitórias porque o nosso torcedor vive desta expectativa é isso que o faz feliz é isso que o faz mover essa paixão que nós não conseguimos nem explicá-la perfeito então é através desta comunhão de fatores de entendimento de formar o que eu considero um clima que a gente chama assim quando há o encaixe quando há química se nós conseguimos encontrar esse encaixe e essa química o Grêmio está preparado para disputar em plenas condições qualquer competição que nós estaremos inseridos Paulo Luz o Grêmio teve ao longo da sua história times altamente vitoriosos também e algumas escolas de futebol que chamam muito a atenção eu pego exemplifico especialmente duas do Filipão que era um time altamente competitivo mas também vencedor e essa era atual do Renato muito vitoriosa mas um futebol muito vistoso tecnicamente qual dessas escolas assim para o senhor que lhe agrada mais no seu gosto também de acompanhar futebol o Grêmio é muito grande nós temos uma longa história uma trajetória de 116 anos se nós voltarmos lá em 1935 nenhum de nós existia mas há uma marca para nós de um time que é emblemático que é o time do foguinho campeão Farroupilha em 1935 eu seria muito injusto se eu não dissesse que as conquistas de 77 foi aquela virada sob o comando do doutor Hélio Dourado campeonato brasileiro de 81 os títulos de 94 95 96 e 97 praticamente vem da era do treinador Luiz Felipe Scolari e do nosso saudoso presidente Fábio Koff e 97 do Luiz Carlos Silveira Martins mas eu te diria talvez porque eu estivesse envolvido epidermicamente que eu tenho uma marca assim uma consciência que está sempre muito presente para mim que foi aqueles jogos finais da Libertadores de 2017 o jogo que nós fizemos em Lanús e talvez por eu já ter essa condição de vice-presidente me condicione a minha visão foi um momento de um futebol extraordinário reconhecido mundialmente reconhecido na América e uma referência nacional agora eu preciso também dizer que não sai da retina minha e já se passaram muitos anos aquele time que foi campeão da América campeão do mundo em 1983 e até porque o grande protagonista daquele time era o nosso treinador Renato Portaluppi naquela época atleta protagonista e hoje protagonista como comandante do nosso vestiário boa tarde Paulo senhor estou muito apoiar quem está já fazendo um trabalho longo quem vem nessa gestão do presidente Romildo a comissão técnica enfim mas também faz parte de uma das alegações do vice-presidente de futebol cobrar e propor qual seria a primeira cobrança do Paulo Luz em relação ao que aconteceu por exemplo no último ano e qual seria a primeira proposição do Paulo Luz como novo vice-presidente de futebol eu insisto e não vou repetir porque eu já falei aqui dos processos e da decisão e eu sou um executivo e eu trabalho muito já trabalhei muito com o programa da Ux da Qualidade e a gente lá tem um princípio básico a gente sempre tem que estar fazendo melhorias a gente sempre tem que estar num processo de evolução a gente sempre tem que estar caminhando para a frente e nós vivemos hoje um momento tecnológico que nós temos que ter consciência da revolução digital que está havendo e eu me bato muito o presidente sabe disso os meus pares que estão aqui que nós vivemos um momento hoje que temos que estar muito atento para essas evoluções e para esse acompanhamento tecnológico digital mas eu entendo que aqui no departamento nós temos que procurar melhorar se for necessário eu estou chegando obviamente que eu vou passar por um processo agora de adaptação fazer as minhas avaliações mas volto a insistir para nós podermos performar nós precisamos dessa simbiose e é isso que eu me pretendo fazer é criar e aí é todo o departamento envolvendo a comissão técnica envolvendo os atletas envolvendo os funcionários do clube aqui do departamento o conselho de administração a presidência é nós conseguirmos formar que é aquilo que faz os grandes times vencedores são equipes capazes de se transformar em catalisadoras de vitórias e de resultados boa tarde o senhor assume agora como vice-presidente de futebol mas já fazia parte do conselho de administração queria saber já participou desse processo de montagem do elenco opinando já ou isso ficou totalmente a cargo do presidente e aproveitando o que o senhor pode falar sobre os novos diretores de futebol do clube eu acabei de dizer há quantos anos eu estou participando e obviamente nós temos um procedimento um processo que o conselho de administração se reúne todas as segundas-feiras de forma constante planejada e dentro de uma programação que é estipulada sempre quase que eu diria anualmente nós sabemos todas as segundas-feiras que nós teremos reuniões nesse ano 2020 e nós temos uma pauta essa pauta é sempre preparada pelo gerente-geral obviamente com a consciência e a aprovação e a homologação do presidente e todos esses temas relevantes nós discutimos de forma ampla de forma estratégica e de forma também aquilo que eu volto a dizer após um processo de avaliação de decisão o presidente é o nosso interlocutor o presidente é o nosso representante e o presidente faz às vezes realmente ser o grande executivo do clube mas certamente ele vinha todo esse processo as contratações as evoluções nós tínhamos desde o início conhecimento de como tudo isso se daria e a cada momento nós estamos sendo informados nós estamos sendo notificados tomando consciência então obviamente que eu tinha como os demais pares do conselho de administração aos quais também presidente eu quero aproveitar para agradecer pelo apoio pela solidariedade nós todos muito bem informados do que estava ocorrendo aqui no departamento Paulo os diretores é o Cláudio que eu não sei se tem tantos anos quanto eu talvez um pouquinho menos mas também tem uma longa trajetória no Grêmio é um empresário também um apaixonado pelas coisas do Grêmio pelo futebol e o seu eu sou o Matis que também é um gremista veterano um homem que tem uma vasta tradição e trabalhou muitos anos na área bancária então são dois homens primeiro que conhecem o processo segundo são absolutamente da minha confiança da confiança do presidente e dos demais integrantes e que certamente vem como grandes gremistas também com muita paixão com muita disponibilidade e com as mesmas responsabilidades minha para nos ombrearmos nessa tarefa Paulo o senhor assume agora como vice-presidente de futebol certamente o elenco já lhe conhecia como integrante do conselho de administração não sei se já foi feita a apresentação ao elenco comissão o que o senhor fala nessa conversa como é que é esse momento de chegar e se apresentar ali ao elenco comissão técnica e se o senhor me permite também sobre o André é uma possibilidade de rescisão de contrato essa saída que o senhor se tornou na primeira pergunta essa eu vou começar pelo André o André é uma expressão muito embrionária e obviamente que há um entendimento da parte do procurador dele da necessidade de ele buscar um novo caminho novos ares enfim para dar encaminhamento à sua carreira e nós por tudo que o Grêmio representa queremos auxiliar queremos também ser ser proativos nessa iniciativa então é uma conversa que está em tratativas muito embrionárias ainda mas que certamente poderá ter curso porque esse é o interesse de ambas as partes qual era a tua segunda pergunta por favor olha eu eu não não era um frequentador assíduo mas eu tinha sempre que possível a perspectiva a possibilidade eu viajava com a delegação principalmente nos jogos aqui do campeonato gaúcho e algumas viagens para o centro do país e as viagens da copa libertadores da América e óbvio que nessas nesses eventos nesses episódios a gente tem a possibilidade de algum convívio mesmo que seja um pouco distante mas pessoal quem chega na idade que eu chego com maturidade pessoal de vida profissional de família enfim quem passa todos nós passamos pelas adversidades que a gente passa obviamente que é um é um processo novo mas é um processo que eu quero dizer assim que me acalenta muito é um desafio mas é um desafio que eu estou enfrentando assim com satisfação com felicidade pessoal porque eu volto a dizer eu vou dar o meu melhor e vou contribuir com o meu melhor e sei que os meus companheiros também porque quando a gente faz e eu nessa carreira minha eu tratei muito com pessoas né eu gerenciei pessoas eu dirigi enfim superintendência de recursos humanos qualquer coisa para ser bem sucedida a gente tem que fazer com paixão e eu estou chegando aqui com esse sentimento até porque eu acho que as coisas estão muito bem encaminhadas as coisas estão muito bem conduzidas então nós queremos dar sequência volto a dizer com ciência absoluta da responsabilidade do tamanho da empreitada mas vou me permitir aqui presidente o presidente hoje ele até não fala tanto mas eu me recordo bem no início ele sempre estava muito o pai dele e eu era muito jovem e recebi um convite uma missão e eu fiquei assim não tinha nem 20 anos eu olhei para o meu pai e ele disse assim meu pai os grandes meu pai respondeu para mim meu filho os grandes desafios é para os fortes é com esse sentimento que eu chego aqui o senhor falou o senhor falou doutor Paulo que ia conversar com os seus antecessores o presidente do da CREF o doutor Adalberto Praes está aqui presente o Dorico Romã o senhor já conversou com eles você vai conversar com eles não conversei mas pretendo conversar estou muito feliz porque recebi de todos apoio recebi mensagens e obviamente eu tenho humildade para saber que eles são pessoas experientes e eu disse aqui no meu início eu disse eu citei que há pessoas que passaram por esse departamento certamente um dia chegaram aqui sem terem porque era a primeira vez também a primeira experiência e foram vitoriosos foram muito vitoriosos são hoje dirigentes consagrados do clube e obviamente que eu vou me valer dessa experiência para buscar experiência conhecimento e aconselhamentos doutor Paulo o senhor falou agora há pouco que o Grêmio considera o seu grupo fechado mas que obviamente está sempre aberto para novas negociações e ainda há um nome que circula bastante pelo menos nas redes sociais que é o nome do Rafael Carioca jogador já pretendido pelo Grêmio há algum tempo que o Grêmio estaria ainda em negociações com esse jogador tem até alguma alguma questão envolvendo um pré-contrato sendo falado existe isso o Grêmio segue negociando com esse jogador é uma possibilidade por exemplo para o segundo semestre o nosso presidente já se reportou sobre esse assunto sobre as especulações sobre a situação eu estou chegando agora e realmente eu neste momento estou falando com toda franqueza eu não tenho conhecimento de nenhuma tratativa mais avançada ou mais consolidada ou de algum documento formal muito obrigado presidente doutor Paulo queria pedir por favor que o doutor Cláudio e o doutor Celso viessem aqui para a captação de imagens ali por favor eu queria pedir licença só para também eu saldei o Marcos Bob eu vejo aqui agora com muita satisfação o vice-presidente Alberto Praes que me dá muita honra da sua presença aqui e eu queria fazer esse registro com muito obrigado Obrigado.